Olá, boa tarde. No ar as notícias do Governo Federal e mais uma edição do Repórter NBR. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço da operação de fiscalização nas estradas durante as festas de fim de ano. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Thais. Boa tarde também para você. Boa tarde a todos. É isso. Segundo esse balanço, durante os quatro primeiros dias da operação rodovida, a Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 34 mil flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias federais do país. Entre os dias 22 e 25 de dezembro, também foram 627 autos de infração aplicados a motoristas que dirigiram depois de ingerir bebidas alcoólicas. Nesse mesmo período, a Polícia Rodoviária Federal também registrou mais de 3.500 flagrantes de motoristas realizando ultrapassagens irregulares nas rodovias federais do país. No total, a corporação, a PRF, registrou aí um total de 252 acidentes graves nas rodovias federais com 79 mortes. O número é 30% menor, o número de mortes 30% menor do que as 113 registradas no mesmo feriado do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal está enfatizando aí, focou a fiscalização no combate a condutas como a direção após o consumo de bebidas alcoólicas, as ultrapassagens irregulares e também o excesso de velocidade nas rodovias federais do país. A operação rodovida, ela segue até o dia 18 de fevereiro de 2018 e vai abranger aí, além das festas de Natal e de Ano Novo, também o período de férias escolares e vai até o Carnaval, essa época que é marcada aí pelo aumento no fluxo de motoristas, de passageiros e de veículos nas estradas federais do país. Thaisa, volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E sobre as compras de Natal, muita gente preferiu usar a internet em vez de encarar a multidão nos shoppings ou no comércio de rua. E para as compras online, já estão valendo novas regras que vão desde a apresentação de preços até o prazo de envio dos produtos. As regras obrigam também as lojas que atuam na internet a exporem a imagem e o preço à vista do produto de forma clara e legível. Produtos expostos de forma clara com imagens nítidas, acompanhados de preços bem visíveis e serviços descritos com letras facilmente legíveis, com o tamanho da fonte igual ou maior que 12. A partir de agora, quem quiser vender mercadorias e oferecer serviços na internet vai ter de seguir estas normas. Estas mudanças na forma de apresentar produtos, preços e serviços no chamado e-commerce estão na lei sancionada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Justiça e Segurança Pública Torquat Jardim. Publicadas nesta semana, as novas regras atualizam a legislação em vigor desde 2004, conhecida como lei da precificação. Essa normativa que veio agora e regulamentou a lei de precificação, ela traz para a gente a segurança de informação do preço à vista do produto para que se evite aquilo que era feito antes com preços a prazos parecendo à vista e uma demonstração clara de qual produto ou qual serviço está ligado a esse preço daí. Se as novas regras já existissem, quando Daiane tentou comprar um tablet para a filha, ela não teria passado pelo constrangimento que passou. O valor publicado no site era da parcela e não o preço à vista do produto. Quando descobriu, a operadora de telemarketing teve de cancelar a compra. Eu acho que é um direito do consumidor saber o que ele vai comprar, quando ele vai comprar, o que ele vai fazer, a forma de pagamento tem que estar nítido. Este ano a expectativa é de que as vendas em e-commerce no Brasil cheguem a quase 49 bilhões de reais, um crescimento nominal de 10% em relação a 2016. Para quem tem o hábito de comprar pela internet, as novas regras vão trazer mais transparência e segurança. Dá uma segurança maior, o produto fica mais visível realmente que aquilo que nós estamos comprando e referente ao valor que fica mais específico, é na minha opinião. Eu acho que vai melhorar bastante e acho que também vai melhorar para os fornecedores que trabalham com esse tipo de venda. O Boletim Focus, do Banco Central, que traz as projeções do mercado financeiro, mostra que a expectativa de inflação para 2017 continua caindo e passou para 2,78%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,98%. E já para 2018, a inflação projetada caiu para 3,96%. Houve melhora ainda para a expectativa de crescimento da economia para o próximo ano, que passou para 2,68%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, de 6,75% em 2018. O programa Cartão Reforma terá 1 bilhão de reais no ano que vem, para atender famílias que precisam fazer pequenas obras, como a construção de um quarto ou a substituição da rede elétrica. A confirmação foi feita pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Todos os municípios que estiverem com as condições regulamentares do programa Cartão Reforma estão aptos a participarem. O Ministério das Cidades promoveu a primeira seleção, uma seleção que está como um piloto para o programa, para 2017, que estão contratando ainda neste ano, ou já contrataram. E em 2018 temos o objetivo de conseguir atender aproximadamente 150 mil famílias, não só no Mato Grosso, como em todo o Brasil, para que essas famílias tenham-se a condição, com o apoio do Cartão Reforma do Ministério das Cidades, do governo federal, a condição de melhorar, qualificar, promover melhorias na sua habitação, na sua residência, na sua casa, em todo o Brasil. Em 2018 teremos aproximadamente um bilhão de reais em recursos para promover a melhoria, qualificação, nas residências, nas moradias de todos os brasileiros que forem, através dos municípios, aptos em cadastrarem, em serem selecionados por parte do Ministério das Cidades, para que a gente consiga. O Minha Casa Minha Vida tem uma importância de construir novas moradias, mas nós temos também inúmeras casas, inúmeras moradias no Brasil, que têm muitas dificuldades, que têm enormes desafios e que precisam ser melhoradas, qualificadas. E o programa Cartão Reforma visa justamente a isso, dar condição ali na sua comunidade, no seu bairro, de você obter este cartão, comprar os materiais de construção para capacitar, qualificar e melhorar a sua moradia, a sua casa. Ainda durante o programa Por Dentro do Governo, o Ministro das Cidades fez um balanço de outras ações, como os investimentos em saneamento básico e também na área de habitação. Alexandre Baldi lembrou que o programa Minha Casa Minha Vida foi retomado este ano, especialmente na faixa das famílias de menor renda. O governo federal, através de determinação do presidente Michel Temer, que voltou a investir nos programas do Minha Casa Minha Vida, regularizando todos os pagamentos. Não há atrasos por parte do programa Minha Casa Minha Vida hoje, com as empresas, com aqueles que constroem as habitações por todo o Brasil. E, fundamentalmente, voltou-se a contratar, especialmente para a população que mais precisa do programa, que é a população de baixa renda, com renda familiar em até R$ 1.800,00, que neste ano já foram disponibilizados 100 mil unidades. Você imagina que ficamos dois anos com o programa suspendido nessa faixa da população que realmente mais precisa. E que neste ano já 100 mil unidades já foram colocadas nos sistemas de contratação. E, ao início de 2018, mais outras serão ainda disponibilizadas para que os investimentos em 2018 possam ser ampliados e o programa Minha Casa Minha Vida, em todas as faixas, consigam chegar a todos que efetivamente precisam. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota informando que o governo brasileiro tomou conhecimento da declaração feita por uma ex-chanceler venezuelana de que o governo da Venezuela teria decidido declarar o embaixador do Brasil em Caracas uma persona non grata, ou seja, uma pessoa que não é bem-vinda no país. De acordo com o governo brasileiro, caso essa decisão seja confirmada, Ela demonstra, mais uma vez, o caráter autoritário da administração do presidente Nicolás Maduro e a falta de disposição dele para qualquer tipo de diálogo. O Itamaraty afirmou ainda que o Brasil vai aplicar medidas de reciprocidade correspondentes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto